Olá pessoal, bom dia! Vou começar aqui mais um vlog pra vocês e hoje eu tô muito feliz porque nós vamos colocar a nossa pedra de mármore nas nossas janelas, né? Essa daqui do quartinho que eu tô gravando já tá, né? Porque a gente tinha essa janela da cozinha e também é da sala que a gente se desfez. Então a gente aproveitou a pedra e a da cozinha nós demos pra minha mãe pra ela poder aproveitar lá na janela dela, porque era pequena, né? E as janelas daqui do cômodo tem 1,20m do quartinho. E, gente, eu tô muito feliz. Vou compartilhar um pouquinho com vocês como vai ser essa instalação, tá bom? Meu tio que vai colocar, tá? E nós também desocupamos esse quartinho aqui, né? Tem roupa ali secando, tem caixas, porque nós vamos emaçar, né? Começar o processo de emaçar, lixar, pra depois a gente pintar o cômodo. E, gente, tô muito feliz. Nós não vamos emaçar hoje, né? Nós vamos no processo devagarinho. Se eu tô mostrando pra vocês que esse quartinho aqui, né, tinha muita bagunça e agora tá vazio. Então eu não tenho feito muita coisa aqui, por isso que eu tô sumidinha por aqui. Porque, gente, a casa tá uma bagunça, sério. Tudo que tava aqui no quartinho tá ali pela sala, tem um pouco de coisa no meu quarto também. Mas faz parte da obra, né? Tem época que fica assim tudo tumultuado, mas aí depois tudo fica no seu devido lugar. Tá? E eu vou mostrando um pouquinho do meu dia hoje pra vocês, do que que foi acontecendo, tá bom? Coisas que eu tenho sempre feito aqui, é lavado o louço e feito comida, gente. Isso daí não tem como, porque a gente precisa pra poder sobreviver, né? Mas é isso. Espero muito que vocês já gostem desse estilo de vídeo, né? De vlog, de obra, tá bom? Já deixa aí o seu like pra poder me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. Me acompanha no Instagram, porque lá eu mostro tudo em tempo real pra vocês. Aqui no canal é preciso editar, né? Colocar tudo direitinho, mas lá eu posto tudo com mais agilidade, tá bom? Então me segue por lá também. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês de como tá, gente, essa baguncinha aqui, ó. Olha a sala como é que tá. Ó, tudo que tava ali, ó, naquele quartinho, né? Que ele ficava tipo... Coisa de obra, né? Tudo que a gente não tava usando no momento tava guardadinho ali. E agora a gente colocou tudo pra cá, tiramos até aqui a mesa do lugar, né? Colocamos aqui pra poder não arranhar, tá? E ó, gente, tá assim, ó, a baguncinha. E vou mostrando conforme for ocorrendo pra vocês, tá? Mas antes já vou ali lavar a louça, tem uma salada pra higienizar também. Tô organizando. Quando o pedreiro chegar, eu vou mostrando aqui pra vocês. Olhem o tanto de louça que temos por aqui. Juntou com a louça de ontem que eu não lavei, do café, enfim. Vamos acabar com ela agora. Aqui, gente, eu coloquei dois litros de água, diluí com esse produto aqui, que eu gosto muito pra poder higienizar a salada, sabe? Frutas, legumes, eu amo, tá bom? Principalmente pra você consumir cru. Ó, aqui tem alface que eu preciso higienizar algumas coisas, eu já higienizei ontem. Aqui tem agrião, salsinha, coentro, cebolinha. Temos louça aqui pra guardar que eu lavei ontem. Limpar fogão, gente, é isso. Vamos começar porque o tempo passa voando, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei de guardar aqui, ó, as louças que estavam por aqui, ó. Aqui são frutas que eu higienizei ontem, eu coloquei aqui um paninho de prato limpinho, pra poder não ficar dando aqueles mosquitinhos, sabe? Aí eu cobri aqui que elas estão limpinhas. E ali ficou uma garrafa e essa garrafa aqui eu tô bebendo. Eu gosto muito, gente, dessas garrafinhas de Gatorade, pra deixar de reserva de água, sabe? Aí quando uma garrafa vai acabando, eu vou beber na outra que eu bebo muita água. Aí já enchi ali o filtro, aí depois vai filtrando, eu vou enchendo as que estão ali pra não deixar acumular, né? Aí que são alguns remédios de dia a dia. E é isso, gente. Agora vou pegar nessa louça aqui. Já guardei, né? Então vai ter espaço ali pra eu colocar pra eu já higienizar as saladas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dei uma pausa aqui rapidinho pra eu comer um mamãozinho, gente, na minha colação. Coloquei aqui granola, gente. Vocês gostam de granola? Gente, eu amo, de verdade. E um mamãozinho muito gostoso. Eu nem piquei ele, gosto de picar, deixei assim na casca mesmo pra poder ser mais rápido. Muito bom. Muito bom. Não? Não? Não pode não. Depois vou mantirar a sua bananinha, tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto